Pô galera, mais um dia aqui, mais um vídeo, né, e o que que eu construí, ó, o joalheiro, aqui no caso a gente faz colares, que é um dos equipamentos que o personagem não vem com ele, e o que que ele dá como base? Ele dá como base HP, então tem aqui varia, né, que é da defesa, aumenta de ataque, tem de evasão, e a gente tem um outro aqui também, que ele dá chance de crítico, aí depois só vai mudar a qualidade ali, que vão seguir mais ou menos a mesma lógica, aí tem o normal, aí tem o vermelho que a gente vai conseguindo até ter a dos caídos e tem o dourado, que a gente vai conseguir no bosta, depois eu vou estar mostrando. E aqui a mesma lógica, no joalheiro, segue a mesma lógica dos anéis, só vai mudar a quantidade aqui, a quantidade é a mesma, vai mudar alguns itens aqui, só que ele vai solicitar, pra você tá fazendo, é a mesma coisa, eu indico sempre fazer um par, faz um anel, faz um colar, coloca um personagem, eu prefiro equipar primeiro os furiosos, coloca espada, depois coloca equipamento, depois que eu equipei um furiosos, eu vou depois pros outros, e temos que fazer sempre, equipando um sempre ao máximo. Vou melhorar aqui, já tô indo pro nível 5, das construções, aí depois ele vai começar a liberar casas, outras coisas também, pra você conseguir melhorar. Então aqui ó, preciso dessas 5, dessa pedra aqui, que daí eu consigo melhorar a casa, que daí eu vou conseguir colocar mais heróis. E aí vai indo entre os outros também. Lembrando que aqui galera, se você for comprar, por exemplo, você pode colocar pra comprar infinito. Sempre que tiver daquilo lá, ele vai comprar tudo que o pessoal tiver. São coisas, normalmente, às vezes, coisas básicas. Isso daqui também você pode colocar, se você quiser. Eu não indico muito, normalmente coloca por quantidade, porque o pessoal não consome. Se você coloca, já acontece, o pessoal vende muita coisa pra você, acaba limpando tudo. Normalmente, o que a gente costuma pegar, que eu sempre coloco infinito, é o pomacho, que a gente consegue sempre, no mínimo, tá fazendo poção e vendendo. E o pessoal consumir muita poção. Então é um dinheiro que você consegue converter. Você pega aqui e já faz a poção lá. Você usa também pra fazer anéis, mas também, se você não for usar aqui pra fazer os anéis, que você precisa aqui, você também já vai direto aqui na fábrica de poções, se você consegue fazer. E o pessoal vai pedindo, se consome essas poções aqui, que eles levam pra eles estarem lutando lá. Outra coisa que dá bastante dinheiro também, é a pedra de melhoramento. A pedra de melhoramento, eu só costumo utilizar em armas, principalmente no começo do jogo. Eu só costumo utilizar também nas armas, quando eu já começo a fazer armas do último nível lá. Na verdade, é desse nível roxo aqui. E daí a gente pega no terceiro nível aqui, que é nos vampiros, nas sucubus, as peças que a gente vai usar desse mapa aqui. Então quando eu começo a usar desse mapa aqui, aí eu começo já, coloco uma arma lá, aí eu já consigo investir, coloco dinheiro pra ele tá melhorando. Aí é o bom que você consegue retirar, né? Dinheiro dos, no caso, do herói ali, da vila. Você consegue retirar lá o dinheiro dele e trazer pra você. Então aqui, por exemplo, ela tem 10 mil, só que você não consegue pegar esse dinheiro dela. O meio que você consegue pegar e vender nos fez pra ela. Um dos meios que você mais vai conseguir isso, né? melhorando. Quando ele for lá melhorar a arma, ele vai gastar bastante dinheiro e vai acabar passando esse dinheiro pra gente. Lembrando que é sempre bom você deixar ele com pouco de dinheiro, que pode acontecer dele chegar lá, tipo, melhorou toda a arma, vai lá pra comprar as coisas pra recuperar a vida ou alguma coisa pra dormir. Ele não tem dinheiro, ele vai ficar parado lá da casinha. Então, evite gastar todo o dinheiro dele. Próxima missão, fazer três, máximo. morro. No caso ali, ele não fala e você tem que subir. Mas é sempre bom você ir subindo. Então aqui eu vou entrar e eu vou colocar aqui só o meu mais forte que eu acho que ele faz. E eu não preciso parar tantas pessoas pra fazer isso. Pode ver que o pessoal aqui, ó, já tá conseguindo lidar com o local aqui praticamente só ele já fica mais tranquilo. Aqui eu tirei o pessoal que tava aqui, né? Vou mover pro outro. Acho que ainda fica um ali e aqui também vai ficar só um. É, eu prefiro, eu gosto, né? De deixar pelo menos um em cada local. Porque às vezes você precisa de um item, alguma coisa e você diz, nossa, até você colocar alguém lá, mover pra coletar. Então deixa pelo menos um em cada local. Conforme você vai aumentando, aí dá pra você deixar um pouco mais. Deixar dois, mas aí vai dar a estratégia de cada um. Eu prefiro deixar um em cada e normalmente eu movo todo mundo. Tipo assim, eu movo todo mundo dali pra cá e deixo um lá. Aí depois eu movo todo mundo daqui pra lá e deixo um aqui. Porque o que interessa é chegar primeiro nessa área. E quanto mais gente, melhor. Porque, por exemplo, tem arqueiro e feiticeiro que eles atacam de longe. Enquanto o paladino tá batendo e não dá tanto dano, o arqueiro tá batendo junto. Enquanto o furioso tá batendo que é de perto, o arqueiro e às vezes ele estuna, paralisa o alvo, o arqueiro tá batendo lá, entendeu? O feiticeiro tá batendo lá. E eles não tomam tanto dano. E eles, eles dão um dano, mas eles não são bons na defesa. Então, por isso que eu prefiro mover todo mundo. É como eu falei. Ó, ela já terminou aqui. Concluí. Ninguém mais do item aqui. Aí eu fiz isso que eu consegui. Dispenso. Você pode já montar outro, já colocar o próximo. Se você quiser, você pode melhorar a recompensa aqui, ó. Entrar. Aí um vai tá cansado e eu coloco o segundo. Aí enquanto o segundo acaba, volto primeiro que fica reversando entre os dois e vou subir nos andares da masmorra. Ah, lembrando que se você tiver bastante heróis também e depois você quiser invocar, não preciso invocar agora. Espera na hora que você mudar a dificuldade, que os heróis eles já vão vir no nível da outra dificuldade. Porque aqui quando você chegar no nível 100, aí você vai transceder os heróis e eles vão vir, vão vir mais forte. E seria da dificuldade normal. Cada vez que você vai transceder ele vai aumentando. Se você invoca um herói agora, ele vem do nível normal. E você passa, depois vai ter que comprar uma academia, colocar ele lá, ele vai ganhar alguns levels. Então já mais fácil. Se você vai invocar, já invoca ele lá no outro. Que daí você precisa de uma quantidade de heróis. Um nível pra você evoluir a dificuldade. E daí depois os que você não quisesse, já bane eles. E depois que você banir eles, você já conta e achamos novos. Aqui eu mudei, que eu coloquei um só, não deu. Coloquei uma furiosa, aquela lá e um arqueiro. Eu acredito que eles vão estar conseguindo. O furioso, o bom, porque ele dá dano e ele ainda estuna. Ele paralisa o alto. Ele para de atacar. Quando você coloca dois, três, quatro furioso, bota praticamente um ataca. Porque quando um estuna, o outro estuna. Quando o outro não estuna, o outro estuna. Aí o tempo de acabar um, já volta o outro. Já. Acabamos. Mais uma recompensa. E no mais aqui, galera, é a paciência. Você vai vendo, enquanto você tá vendo aqui, ó. Você pode ir coletando os itens do chão. Você pode vir e coletar essas essências aqui pra você invocar. Você pode colocar no gnome propaganda pra você assistir. Às vezes aparece um baú de propaganda aqui. O ruim é que enquanto você tá assistindo propaganda, o jogo para. aí, só que se eu voltar, ele vai contar. Então ele não vai ficar rodando o tempo que os caras tá matando um monstro aqui e pegando os itens. Então ele vai ter que parar. Então aí, conforme cada área, você vai evoluindo. Vai construindo os itens da área. E já dá pra você ir crescendo. Aí chega nesse último item aqui. Eu indico você guardar aquelas pedras depois. Vou deixar só pra comprar quando você chegar nessas armas. Aí você faz elas. Coloca elas no mais dez, pelo menos. Que daí já ganham alguns bônus. Aí depois você vai pro próximo. Depois vai mudar o nível, né? Tem nível de dificuldades aqui, que é de acordo com o nível da dificuldade que você vai tendo lá. Lembrando, galera, se você for deixar um tempo tipo FK, alguma coisa assim. Você vem aqui, ó. Coloca pra produzir o máximo que você tiver. Comprar. Coloca pra comprar tudo que você tem nos caçadores. Pelo menos desses básicos aqui. Que é a parte aqui da pensão, que é pro pessoal dormir. A parte da taberna, que é pro pessoal aumentar aqui um pouco do humor deles. Parte da enfermaria, pra eles conseguirem se recuperar. Parte do restaurante, pra melhorar a comida. E esses aqui são os básicos. Os outros é opcional. A poção, por exemplo, se você quiser colocar pra eles comprarem e vender, reverter o dinheiro pra você. Coloca a missão. Eu costumo já pegar e colocar logo a maior. Já coloca a maior quantidade de gente. Também já pra ficar um período longo lá. E aí você já consegue deixando produzido. E pra quem tá no celular, tem uma opção aqui que você consegue colocar aqui, ó. Pra diminuir a energia. Você coloca e fica o seu celular no preto. E ele vai evitar, né, de gastar mais bateria do seu celular. Você pode deixar ele parado ali, enquanto você faz outras coisas. E depois você volta. Você clica aqui. O jogo continuou rodando. Continuou acontecendo as coisas. Os eróis, pelo menos, continuam matando. Fazendo os procedimentos. Depois é só você voltar aqui e recolocar pra fazer as coisas aqui. Vai chegar um ponto que você vai conseguir colocar pra, tipo, deixar a noite inteira. Deixar o dia. Ou o que você quiser. Mas, por enquanto, como a gente tem pouco dinheiro e tem pouco tempo também de jogo, a gente não consegue juntar tanto recurso. Então, esse vídeo a gente vai ficando por aqui, galera. Só vou esperar. Ai, já deu. Pegar o baú, né? Porque, como eu falei, se você sai e deixa aqui, vai ficar, ó, o jogo rodando inteiro. Com o pessoal só na masmorra, parado na frente do baú. Ele não pega o baú se você não vier clicar. E ele também não dispensa o pessoal se você não vier clicar e dispensar. E aí, a gente conseguiu lá um capacete. Eu vou ter... Essa aqui, no caso, ela tá morta. Eu vou esperar ela nascer. Que daí eu já equipe, né? No caso, eu vou colocar nesse daqui já. Vou mover. A gente vem aqui comprar a armadura. E lá, como eu falei pra você, ele dá o chapéu. Então, o chapéu, basicamente, você só consegue na masmorra. Lógico que se tiver alguma atualização, alguma coisa, você vai mudar. E tem cinto também que você só consegue na parte de guild. Depois também eu vou estar mostrando pra vocês. Então, aqui ó, você clica aqui o chapéu. Ele dá defesa com o atributo básico. E depois tem... Cada chapéu dá uma diferença ali, né? Então, aqui você sugere. Depois você vende pra ele. A cartola dá um pouquinho a mais de defesa ali pra ele. Tá bom, galera? Então, esse vídeo a gente vai estar ficando por aqui. Lembrando, quem quiser, se inscreva no canal. Avalie o vídeo. Compartilhe. Participe nos comentários. E se você tiver alguma outra sugestão de alguma coisa que você quer ver, aí apareceu um baúzinho aqui. E no mais, aqui é só esperar mesmo. Então, você pode ir, ah, vou almoçar, vou tomar um café, vou jantar. Você deixa aqui, deixa o celular ali parado. Enquanto tá rodando o jogo, você vai lá, toma um banho, volta pra você ver aqui, já não é mexida. Esse jogo aqui é mais administrativo e organizacional. E você vai mexer, vai arrumando. A parte do layout que não precisa se preocupar. Deixa pra mexer depois, porque no começo o dinheiro é pouco. Mas depois, se você ter bastante dinheiro, você consegue remover isso aqui com mais facilidade. Tá bom, galera? Fica por aqui e até mais.